Gente, eu tô aqui na rua José Pereira de Melo e eu vim conhecer um pouco da história do Sr. Francisco de Oliveira Filho, mais conhecido como Chico da Balalaica. Mas assim, será que o pessoal aqui de perto conhece ele por esse nome registrado? A senhora sabe onde é a casa do Sr. Francisco de Oliveira Filho? Por aqui não conheço, não sei o nome. Conhece não? Francisco de Oliveira Filho. Sim, porque eu fiquei sabendo que ele mora nessa rua, a senhora não conhece onde é a casa dele? A senhora sabe se aqui na rua tem algum Francisco de Oliveira Filho? Sabe não? Tá bom. Gente, eu tô aqui com o seu Chico de Balalaica e eu vim saber um pouco sobre a origem. De onde surgiu esse nome Balalaica? Surgiu, foi um bar que eu tinha nas antigas ali, enfrenta mesmo, enfrenta a praça, no coleto na praça. Eu, mais bastante do Birimba, em 92, foi em 92 foi. A gente tava inaugurando um bar ali, inclusive era bem em Badalalha, no ponte, passou muito tempo sendo um ponte aqui de Parelhas. Aí, no dia de inaugurar, não tinha, não tinha nome no bar. Aí, mataram uma pessoa de tiro em Carnaruba, outra em Jardim e outra aqui. Aí, alguém comentou, Balalaica, foi Balalaica e ficou, pronto, o nome do bar, Balalaica. Pronto, aí foi, aí, a origem foi essa, somente. Aí pegou, eu saí do bar e o bar não saiu de mim o nome, aí ficou até hoje. Chico de Balalaica, minha gente, um nome tão bonito, Francisco. Gente, eu acabei descobrindo, só pelo nome Francisco de Oliveira, que ele é meu primo. Pra você ver, né, pra vocês verem, porque assim, Chico de Balalaica a gente nunca ia descobrir. Agora, só porque falou o nome. Agora, eu quero saber, o senhor não se importa não de ser chamado de Chico de Balalaica? De maneira nenhuma, que é a minha identidade. Não tem o que fazer, não, é, já pegou e já foi. Sua identidade é Francisco de Oliveira, eu acho o nome tão bonito, tão bonito. É bonito, mas não tem importância não de chamar de Balalaica, já é Balalaica mesmo e pronto. Ah, pois sabia que chamar de apelido é bullying? É bullying se fosse, se fosse Chico das Urias Grandes, Chico não sei do que, mas Balalaica não é meu, eu não acho que seja não, não é não. Mas a origem. Você acha bonito? Acha bonito? Pois eu acho Francisco o nome tão bonito, gente. Mas eu não quero deixar de ser Francisco não, é um apelido patificado, não tem problema não. Ah, pois gente, não chamei mais ele de Chico da Balalaica, eu chamei de Francisco de Oliveira, que é mais chique. Dá um trabalho pequeno agora pra pegar. Porque literalmente eu perguntei pra todo mundo aqui na rua, ninguém soube quem era o senhor. O senhor é quase inexistente pelo seu nome registrado. É, exatamente. Só uma que falou, eu conheço um Francisco, Francisco de Oliveira eu não conheço, mas um Francisco mora ali, por ali. O nome dele é Chico da Balalaica? Aí eu, eu só conheço por Francisco. Ah, pois é, pois é, é isso. O Balalaica é o dos genocidistas. E depois foi que eu vim descobrir que Balalaica é uma rótica russa e um instrumento russo. Menina, deixe ele que ele é chique, Balalaica é chique, minha gente. Agora, ele se defende dizendo que Balalaica é chique por conta que é uma vodica russa? É, é uma vodica e um instrumento musical. Sai daqui, eu vou pesquisar essa vodica russa pra saber se é verdade mesmo. E pode, pode arrochar que você vai ver lá. Só se, só se ela quebrou a fábrica, mas que tem, tem. Ah, pois é bom, seu Chico, muito obrigada, foi um prazer. Até amanhã. Agora vai procurar quem é Chico Balalaica que... Agora vai procurar que sabe quem é. É, mas Francisco de Oliveira é difícil, é difícil. Pois é. Inscreva-se no canal.